Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nube Games Fã, hoje está fazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact. Vocês me pediram porque eu fiz um vídeo lá das piores Ultimates, das piores Ults, né? E agora, piores habilidades elementais, as Skills, tá? Então vamos começar aqui. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. E vamos começar pelo Albedo. Albedo não, o E do Albedo é muito bom. O E da Eloy é triste, todo mundo sabe. O E da Candace também não é, assim, lembro o E da Beidou, mas o da Beidou é mais eficiente que o dela, tá? Então o E da Candace é terrível. O E da Cole também é terrível, é mais pra gerar energia elemental, pra ela lutar, mas é uma bosta, tá? O E do Hayato não, nem o E da Yoimiya, nem o E da Ayaka, que dá muito dano. O E do Viajante de Geo é horrível. Amber, o pior, eu acho que a pior skill é da Amber, cara. Ai, que skill merda, cara. Tudo bem que com full buff e tal dá um dano, mas a skill dela é muito broxante, cara. Aquele coelho que ela invoca. Não, pô, não dá nojo a Amber. DRA, cara, o E da DRA não é ruim, tá? O E da DRA é complexo, tá? Vambora. O E do Viajante de Eletro, ruim também. O E da Bárbara não é ruim, porque cura. Beidou não, Bennett. Cara, o E do Bennett é ruim. Só dá um tapa com a espada e acabou. Não é um E interessante, nem um E de dano, tá? É um E pra gerar energia. Só isso, tá? O E do Xongas... Não, o E do Xongas é bom, porque transforma o bagulho em Cry. Então, sim, o E do Xongas é bom. O E do de look é bom. O E do de look é bom. O E da Diona... Ah, não. O E da Diona dá escudo, então não. O E da Fiche também não. Lembrando que isso aqui é os piores. Os piores skills. O E da Ganyu, cara. O E da Ganyu é ruim, mano. É só pra atrair, tudo bem. Que ela precisa do E pra atrair os mobs pra aquela florzinha que ela bota. Mas não é um E interessante, pelo amor de Deus, mano. É o E da Rutal, não? Não, o E da Rutal sim, porque é a boneca fedorenta, né? Mentira. Calma, fã-boy doente. Calma, calma. É, Jim. O E da Jim? Cara, o E da Jim é a mesma coisa, né? É pra gerar partículas. Porém... Não... Não, o E dela é bruxante, é. O E... O E... Não, o E dela? Pera aí. Vamos esquecer o que o E dela faz, mano? O E? Vou deixar pra ser porque eu esqueci o que o E dela faz, mano. Eu não sei se o E, ela dá aquele empurrão. Ah, é. O E, ela dá aquele empurrão, né? O E dela, ela dá aquele empurrão. Então, sim. Não gosto do E dela, não. Eu tava em dúvida se era o carregado ou se era... O E, enfim. Que é skill. O E da Mona eu também não curto, tá? O E da Mona também é terrível. O E da Ninguang. O E da Ninguang. O E da Ninguang. Aquele escudo lá, terrível também. Aquela parada que ela invoca, não é? Noelle dá escudo, então, não. Fiki, não é? Se não me deram pra rir lá. Ajuda a rir lá, no caso. O E do Rezo Meme. O E da Sucrose, ótimo. Não é shield, não. O Vente é mais pra gerar partícula, né, mano? Então, o E do Vente aqui. Xing Ling, não. Tchau, não. Tiquinho, jamais. Qin Yan, sim. Zhongli, não. Rosária, não. Eula, não. Yanfei, não. Não, Yanfei, sim. Kazua, jamais. Sayu. Hayden, não. Sara, não. Okumi, não. Toma. Toma também, não. Ito, não. Que o boizinho dele é forte. O E do Gorou. É, cara. O E do Gorou é mais pra gel e também pra gerar partícula, mano. Porque não é o E que bufa. Vai, vamos botar ele aqui. Ó, se você parar pra ver a lista que eu fiz das piores ultimates e a das skills. A das skills tá... Tem bastante, hein. Vamos ver. Senre, não. Yudin, não. Yamiko, não. Yelan, não. Kuki, não. Reizou, não. Tignari. Só confunde o inimigo, né, mano? Tignari só confunde o inimigo. Que não é ruim, né? Dori, sim. Dori, não. Cara, eu odeio o E do Sino, tá? E o Sino é um dos meus personagens favoritos. Porque o E dele, cara, me dá um ódio da Mihoyo. Porque... Por que que a Mihoyo não fez um E forte no Sino, cara? Cara, o E do Sino é ridículo. É ridículo. Quando eu falo o E, eu tô falando se ele tá transformado. Ah, é, ainda tem questão dele tá transformado, né? É, tem a diferença do E dele sem tá transformado. Que é uma bosta. Eu odeio o E do Sino, cara. E o E dele ultado. O E dele ultado faz parte da ult. Então eu não vou botar. Então eu não vou considerar, tá? A gente tá falando de habilidade elemental, mano. Se ele ulta e o E é da característica da ult. Que ele bate no chão e dá o dano eletro. Aí conta como ult. Como a gente tá falando de habilidade elemental, skill. É, eu vou botar ele. Porque ele normal, sem transformado, o E dele é uma bosta, cara. Que ódio daquele. Eu queria muito que o Mihoyo faça o E dele. Porque o E dele é muito fraco, mano. Nahida não. Layla não. Skara não. Paruzan. Paruzan é mais pra gerar partícula, mano. Yayao não. Haitan não. A Kicking tá ali porque o teleporte dela é inútil. O do Haitan é teleporte da dano. Então esquece. Mika não. Kavi não. Baizu também não. Kirara não. O E do Lin... Não, o E do Lin é forte pra caralho. Linete não. Freminete não. Neovillete jamais. Assim... Não, né? Eu ia botar o Neovillete, mas não. O Neovillete não é só partícula. Serve pra ele dar o carregado. Cara, o E do Wesley é pra bufar ele, mano. Então... Eu não gosto do E dele. Eu queria que o E dele fosse uma coisa melhor, né? Enfim. Corina também não. Charlotte não tem como saber. E acabou. Então, pra mim, as piores habilidades alimentais são desses personagens aqui, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí do próximo vídeo. Adiós. Adiós.